Nós estamos investindo em modernidade. Essa máquina, ela veio para agilizar a limpeza, vai trabalhar à noite no centro, para que os comerciantes, ao chegar de manhã, a área já esteja toda limpa. Vamos trabalhar nos bairros também, onde tem a mão dupla, para que não tenha nenhum transtorno na mobilidade e também a facilidade que essa máquina traz para a limpeza da cidade. Uma cidade mais limpa, mais linda, isso é que é importante para a gente.